Sérgio Gombetti, Sérgio, qual é a importância de um ato como esse aqui no Tuca, um espaço tão significativo para a democracia, faltando menos de uma semana para as eleições? Esse é o ato da virada como foi para a Dilma em 2014. Estamos aqui artistas intelectuais e o povo brasileiro aqui prestigiando o nosso candidato, o candidato da democracia, o candidato realmente popular, que vai fazer com que esse país volte a ser um país que todos nós somos. Agradeço a Deus, 4 e 7, que tenham acompanhado todas as matérias. Muito obrigado e estamos juntos aqui nessa luta. Haddad, presidente!